Então, vamos lá, vamos retomar. A gente... Vamos fazer rapidamente uma... Está falando sobre... Na verdade, a gente está fazendo um olhar a esse texto do Moshe Raim Lusato, que a gente comentou, falamos um pouco sobre a vida dele, um personagem muito interessante, um personagem que faz um resumo, por assim dizer, do que é a percepção judaica da espiritualidade, e criando um pequeno método, que ele... Esse livro que ele apresenta, se chama Mesilato e Charim, que é baseado num texto, num versículo de Eclesiastes, de Coelet, que diz que Deus criou o ser humano e achar. Deus criou o ser humano reto. E essa é a dica, a grande dica para o ser humano resgatar a sua qualidade maior. E ele apresenta dez etapas pelas quais o indivíduo deveria se aprofundar. E são etapas que levariam o indivíduo na direção, digamos assim, da vida espiritual. Qual era a base de tudo? A base de tudo é a crença de que, diferente do que o nosso modelo que prevalece na sociedade e na nossa civilização, de que o ser humano, ele não é um animal. Apesar do ser humano ser uma espécie animal e viver e morrer e se comportar e ter todas as características de um animal, o ser humano, por conta da sua qualidade, a sua capacidade, seu intelecto e sua, vou usar poeticamente a imagem e semelhança do ser humano com algo divino e não algo animal, o ser humano, esse é o grande cerne do ser humano. E o ser humano não entende isso. Basicamente é isso que ele vai dizer. O ser humano passa um tempão, um tempão, reafirmando, que é interessante a progressão da vida, porque a progressão da vida tende a fazer a gente acreditar que a gente é simplesmente um animal. É mais fácil você rejeitar isso quando você é jovem e tudo mais, quando começa a doer o joelho, quando começa a doer as juntas, não sei o que lá, você começa a aprender que tudo que se refere à sua capacitação tem realmente características animais e o uso prova isso mais do que qualquer coisa. Às vezes na juventude você tem a sensação de imortalidade e tudo mais, mas à medida que você vai usando o seu corpo, você vai vendo que ele progride de forma animal e que essa tendência é inevitável. E aí a gente até, aquilo que a gente sabe desde pequenininho, que a gente é finito, que a gente é mortal, começa a se configurar realmente, começa a cair a ficha para todos nós. Mas o que ele dizia? Mas tudo isso é uma visão equivocada, porque o ser humano, esse que é o problema do ser humano, o ser humano vai vivendo a vida como um animal, um animal esperto, mais esperto que os outros, um animal com capacitações que servem justamente para melhorar a sua capacidade de ter prazeres na vida e basicamente a nossa civilização disso, para que você vem ao mundo? Vem para ter prazeres. Então, assim, é tão contra a cultura do que a gente vive que a gente vai ter que toda hora fazer uma compensação para entender isso, mas o modelo é basicamente isso, é o modelo que diz, não é sobre isso a vida de um ser humano. E o que ele então qualifica como sendo uma coisa diferente? O que o ser humano tem? Aqui a gente nem viu isso, mas aquele versículo que a gente tinha mencionado, onde ele escreve esse texto todo, de Eclesiastes, diz, porque Deus fez o ser humano reto, essa é a natureza do ser humano, é ser reto, só que o problema do ser humano é que o ser humano usa essa qualidade que ele tem, isso que é diferente no ser humano e que permite ele ser e achar, é uma palavra importante aqui, ele usa essa capacitação que deveria ser usada para ser e achar reto, mas ele usa essa capacidade para fazer reshbonotarabim, para fazer cálculos, racionalizações. Então, mas se eu fizer isso, então, ah, então, entendi, mas aí pode ser, e se eu fizer assim, se eu fizer assim, então assim, aqui tem, você tem quase que a diferença aqui nesse versículo entre a visão, digamos, espiritual e uma versão um pouco, eu vou colocar sempre num lugar um pouco caricato, mas não é errôneo, muitas vezes o lugar da nossa sabedoria, da nossa ciência, é esse lugar dos cálculos. Para que o ser humano, para que esse macaco tem esse cérebro tão grandão? Para que serve esse cérebro tão grandão? Para ter melhores condições de sobrevivência. É o jogo da natureza. Para que que serve? Por isso que, lembra que a gente falou a diferença quantitativa e qualitativa. Para a visão da civilização, a nossa inteligência, ela é quantitativa. Nós somos mais, os seres mais inteligentes do planeta, desse aqui. Os macacos mais evoluídos desse planeta. E a tradição diz, não, apesar de existir essa, ninguém está negando a evolução e essa diferenciação que tem o ser humano quando você tira, radiografa o animal humano. Mas o que aconteceu com o ser humano não é quantitativo, mas é qualitativo. Na hora que o ser humano tem essa capacitação diferente do macaco lá anterior, quando ele faz isso, ele não só fica mais espertinho para ganhar comida e para ter prazeres de uma maneira mais esperta que o outro que não sabe usar instrumentos, não sabe ter essa qualidade, ele, na verdade, ele, quando ele ganha essa qualidade, o ser humano não vive mais como um animal. O lugar da existência humana é numa outra dimensão. Ah, mas peraí, mas eu vou ao banheiro, eu como, eu estou de barriga, sabe, quando entope, entope, quando está vazando, está vazando, né, isso é inegável. E quando morre, morre, morre igualzinho, vai para lugar nenhum. E o que a tradição diz assim, ok, a gente não tem como dizer que não, nem que sim, mas isso é realmente visível. Não dá para acreditar que uma tradição conseguiria sobreviver negando a morte. Para que eu pensei, é claro que, só se for nesse lugar que é o desejo da gente de negar as coisas. Se é uma negação, então estou entendendo, eu não quero aceitar, eu vou negar. Mas, mas tem um lugar mais profundo aqui, onde eles estão dizendo o seguinte, não é que não morre, morre, só que se você souber viver nesse lugar qualificado, diferente, você não morre como um bicho. E, e qual o problema de morrer como um bicho? Não é que a gente tem, tem que ficar num lugar melhor do que um animal, mas, sempre que você tem um potencial e não vive esse potencial, esse é um inferno. ninguém, por favor. Esse lugar é diferente, especial, a pessoa que morre e terrível, eu não estou... Eu não estou falando esotéricamente, eu não estou falando esotéricamente, eu estou falando mais que esotéricamente, eu estou falando que quando o que eles estão falando é uma coisa muito profunda, eles dizem, lembra a gente que usou até essa expressão de que o ser humano existe, a existência do ser humano não só está no espaço e no tempo, que são as dimensões de um animal, um corpo que está vivendo nas três dimensões espaciais e na dimensão do tempo, esse tempo de 120 anos, quando chega a 120 anos, acaba para mim. O ser humano existe no lugar do espaço, do tempo e do certo e do errado. Esse é o lugar mais complicado para o ser humano, porque quando eu falo certo e errado, todo mundo já está imaginando, julgando, qual é a conduta, o que ele deveria ter feito, o que eu deveria ter escolhido para ser, com quem eu deveria ter casado, quais são as opções que eu deveria ter na vida, mas ninguém pode ver isso do lado de fora. Certo e errado aqui não é uma listagem de moral ou de privilégios que você acredita para o que é certo versus o que é errado. o fato de que você tem um potencial estabelece uma responsabilidade com esse potencial. E quando você não vive esse potencial, pelo fato de você ter capacidade de auditar a si mesmo, saber que você não viveu potencialmente o que você poderia viver, você vive no inferno. Você vive uma condição muito difícil. porque você não está vivendo num lugar mais apropriado. Você está deixando de viver numa dimensão em que você existe e que o animal não existe. Onde que o animal? Todo mundo que gosta de animal sempre briga comigo quando eu falo dos animais. Porque todo mundo diz mas o animal é mais sensível do que o ser humano. Tem animal que é mais afetuoso. Quantas vezes o ser humano trai, o animal não trai, o cachorro é fiel, o gato é verdadeiro. Aquelas coisas todas. A consciência da existência. Mas eles não estão pensando se está certo ou está errado. você sabe uma coisa quando você lembra vai para o divo no psicanalista ou você está contando para um amigo não sei nem seu nome e você diz sabe quando eu estava lá há três anos e meio em tal situação e você tenta lembrar onde quem era você há três anos e meio e sabe sete dias e doze horas e cinco minutos. O momento da vida onde você estava a gente lembra do lugar onde estava físico eu estava em Copacabana na casa do meu primo no quarto dele sentado na cama era mais ou menos umas duas horas da tarde era setembro era você lembra disso mas sabe o que estava sabe o que tinha uma outra dimensão porque quando você estava falando com ele você estava existindo não só no tempo e no espaço mas você estava sempre o tempo todo com uma coisa funcionando no certo e errado o que que eu acho o que que eu penso o que que é correto por onde eu vou consciência você estava existe uma coordenada que o animal não tem naquele momento podia ter um gato no seu colo ele estava basicamente na mesma latitude ele estava no mesmo tempo mas ele não existia nessa outra dimensão que você estava e essa dimensão para nós a gente reclama muito da nossa consciência porque pô sorte desse bicho né outro dia tinha uma bela uma bela entrevista com com esse teólogo protestante que é uma pessoa maravilhosa o ai meu Deus eu feliz não 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 protestante o ai fugiu que é muito ligado na educação ao filósofo ele ele fala né é ele ele faz uma comparação eu me perdi o que que eu estava falando eu fiquei tentando ah exatamente ele estava falando assim qual o drama do ser humano né é que quando acontece uma coisa terrível a gente sabe que coisas terríveis podem acontecer né Deus do livre pode acontecer isso pode acontecer aquilo não sei o que lá o animal ele 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 só sofre a coisa terrível na hora que ela acontece ninguém nega ninguém nega que deve ser difícil ser atropelado Deus do livre né é negar e dizer não não vai ficar tudo bem não deve ser incômodo né então assim é o o só que o que acontece com o ser humano o ser humano não só sente uma coisa que pode ser terrível mas ele ele fica imaginando essa coisa terrível o tempo todo ele viu no Fantástico ele leu no jornal ele não sei o que lá ele sabe que pode acontecer então ele o filho dele sai de noite pra noite e todas as coisas terríveis acontecem naquela noite né e assim graças a Deus elas não são pra acontecer elas acontecem sim elas acontecem né mas o ser humano é vive um sofrimento horrível porque a gente é capaz de estar o tempo todo projetando o terrível pra cada momento da vida esse é um lugar horrível de consciência se a consciência veio só pra isso o sonho de ser inconsciente seria tão bom não ter essa consciência né que porcaria que é ser humano é horrível ser humano né você vê que toda a briga que a sociedade tem é relaxa cara fica zen para com isso claro mas vem às vezes de um lugar que quer dizer vira um bicho cara esquece e você não consegue né porque esse não é o caminho pra ficar zen o caminho pra ficar zen é assim vai rolar nada não relaxa aí respira fundo sabe vai passar ansiedade respira respira né ok mas se eu fosse um bicho estava resolvido mas não só um bicho você está dizendo esse mesmo lugar horrível que você habita esse é o inferno do lugar que você habita o céu do lugar onde você habita o outro lado da mesma coisa é se achar o ser humano nunca vai ficar zen como um gatinho que não tem medo de virar churrasquinho na praça lá na né o ser humano a grande qualidade do ser humano é que ele pode ser reto ele pode viver nesse lugar da consciência o que é ser reto retidão a retidão é quando você está presente nessa dimensão certo e errado estou vivendo meu potencial e você consegue consegue ter clareza retidão não ficar fazendo resbonot né fazendo cálculos de como que vai ser melhor porque todo cálculo é para evitar a coisa terrível né na melhor das hipóteses é um super prazer mas mas começa né o prêmio mínimo é que não aconteça coisa terrível o prêmio máximo é um um mega né uma mega mega prazer né então ele está dizendo o seguinte esse mesmo lugar que você sabe que você consegue habitar e que é horrível se você perde o controle né e você começa a entrar nessa máquina de prever coisas horríveis e e entra nessa nessa coisa escura da humanidade né que é o horror né se você entra nisso é isso que é a prova de que você realmente habita tanto nos infernos só que ele quer falar obviamente do lado bom de tudo isso que é o o céu não é pouca coisa que a gente também não só a gente imagina não só a gente imagina o terrível que pode acontecer como a gente não consegue não dar algum tipo de significado a esse terrível então assim culpas vou pagar uma cara de inferno que a gente falou da vez passada inferno não foi uma invenção inferno existe existe né inferno existe o que ele está querendo dizer assim aham mas presta atenção porque céu também existe e é disso que ele está querendo falar é a gente viu isso a gente viu isso é a gente até parou um pouco aqui se você não faz esse exercício né o que acontece é que por que que ele usa tanto Eclesiastes ele usa o texto de Eclesiastes né não olhem pra cima porque isso é que a gente falou mas mas aqui ele usa o texto de Eclesiastes o texto de Eclesiastes diz né que é um texto super forte e bonito pela tradição escrito pelo rei Salomão que era um sábio rei Salomão era sábio tinha mil mulheres era rico pra caramba tinha poder tinha era beira tribeira e ficou na história ficou famoso célebre cara melhor que isso ninguém vai conseguir ele é uma espécie assim de sabe Frank Sinatra I did it my way sabe aquela coisa é é pra tradição judaica ele escreve um livro e ele diz né ele diz assim cara cuidado muito cuidado porque o mundo físico se você se você se você não tiver cuidado pra preservar esse lugar estar nesse lugar humano é isso que a gente tá falando estar reto é estar num lugar humano né se você não não preserva isso você vai ficando totalmente prisioneiro do mundo físico e você vai chegar a seguinte conclusão Hever Avalim tudo é como é que dizia o 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 e ele tá falando né acabou com a contabilidade da vida ele tá dizendo você vai chegar a conclusão se você não cuidar você vai chegar a conclusão de que nada vale nada nada vale nada todas as coisas tudo que ele experimentou tudo que ele experimentou os prazeres o poder o dinheiro a sabedoria a sabedoria a sabedoria é uma coisa mais mais perene né então tudo isso não vale nada você vai chegar uma hora e vai dizer cara não valia nada sabe nada nada sabe foi bom pra passar o tempo passou o tempo mas assim você não constrói disso nada isso é meio chocante esse é o final do livro meu filho presta atenção presta muita desistência que eu vejo pra mim atenta não há limite pra fazer livros né uma pessoa pode ficar fazendo livros escrever livros né e o muito estudar é enfado da carne ficar querendo estudar muito ele está derrubando tudo ele não está falando que que é só as coisas materiais no sentido mais clássico da moralidade né de tudo que se tem ouvido o fim é o fim da vida teme a Deus e guarda seus mandamentos porque isso é o dever de todo homem porque Deus há de trazer juízo a juízo toda obra e até tudo que está encoberto quer seja bom quer seja mal esse é o fim do livro tá então assim tudo é névoa nada ele dizia tudo é névoa nada tudo se dissolve no ar sabe as coisas mais sólidas as fortunas mais sólidas o sujeito mais que vai na academia e está saradão se dissolve névoa nada tudo o sábio o cara que entrou para a história o cara que ficou famoso o cara que era célebre nada e realmente quando todos nós vamos ao cemitério é um exercício assim de basicamente o sujeito é quase um exercício de negação né porque é um lugar assim de terror por quê? porque se você não tiver muita muita profundidade né tudo qual o fim da história? aonde termina a história? ah sei né é ali que termina a história? então é o quê? né e então Salomão está dizendo é realmente se você não fizer é um esforço para o ser humano enorme porque o gato o cachorro o coelhinho eles não terminam no cemitério eles não terminam no cemitério eles nunca ficam chocados com o cemitério eles nunca passam por essa experiência de repracadista né é porque imagina a vida para eles realmente deve ser muito mais interessante porque o ser humano ele ele toca para frente vamos para a festa vamos vamos o que você vai fazer né aquele domingão que você vai ao cemitério né e dali vamos jantar vamos almoçar no céu a vida continua mas lá na sua cabeça caramba vamos esquecer vamos olhar para o outro lado né é ruim viver olhando para o outro lado né porque você vê alguma coisa que não dá para olhar de frente então olha para o lado né e sim por isso que tem tantas tantas leis de comentário natural sobre como você fica contaminado fica mal quando você tem contato com isso você precisa purificar e que os corintos devem ter contato com a morte né tem a ver com essa com essa contaminação aí tem é porque sim são lugares onde você entra em contato com coisas né ali um território de emet da verdade né e se o ser humano não estiver preparado para aquele lugar aquilo não é um lugar da verdade aquele é um lugar da desolação um lugar unhappy ending né é o anti-Hollywood total né mas é onde que o ser humano constrói essa relação zen com a vida o animal termina no mesmo lugar só que o animal não tem essa capacitação o ser humano tem e o ser humano ele precisa fazer um esforço muito grande para estar no lugar desse potencial porque é esse potencial humano que o salva dessa visão de mundo né todas as palavras da tradição religiosa espiritual que obviamente podem ser levadas para um lugar né perverso opressor e tudo mais mas elas surgem não é do imaginário perverso e louco do ser humano surgem da experiência do ser humano que imaginários são esses o inferno o céu o olamabá o outro mundo ninguém está falando aqui né de negar o que aí a gente começa a ser uma ignorância querer negar o que você disser né é é uma forma de ignorância o que você tem que fazer é o que ele vai propor um trabalho um esforço muito grande do ser humano de encontrar em si mesmo a qualidade que o diferencia do animal porque é essa qualidade que salva usando palavras técnicas é essa qualidade que o salva e ele ele está dizendo isso é um lugar muito profundo que o ser humano tem que achar e tem a ver com essa coisa da retidão né tá a primeira coisa mais alguns conceitos e a gente começa a tentar ver os os aspectos que ele vai trabalhar né lembram que ele tinha a gente está no estágio 1 ainda ele diz que é Torá que a vida era lembram o que era Torá qual era qual era o princípio básico dessa compreensão deveres a vida não é sobre direitos a vida é sobre deveres não há paz não há paz não há paz a vida não é sobre ficar não tem sobre água fresca né essa fantasia é uma fantasia que para o animal depois você pode viver a eternidade descansando né mas aqui não tem descanso aqui é assim é um agito após o outro né e e e é é esse lugar que o ser humano existe como ser humano né ele 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 tem todas as experiências animais mas o ser humano está num lugar o tempo todo de discernimento de compreensão mas mas qual é qual é a a a qualidade a Torá quando ela diz que não existem direitos só existem deveres porque a gente falou né a constituição americana diz que você tem direito de nascer de viver de ser livre e de ser buscar a felicidade e a tradição judaica diz nada disso é um direito nada disso é um direito nada disso sinto muito você pode construir uma sociedade para fingir que isso é um direito e é bacana fazer isso porque com isso você cria coisas muito bonitas valorosas e tudo mais mas é não acredito que isso é um direito cósmico universal né mas e aí essa relação da vida com os deveres ela é muito incrível porque se por um lado ela parece um ar então vou ficar eu não quero isso eu prefiro essa eu prefiro ser da turma que acredita que a vida tem direitos né só que quando você estabelece essa visão até porque ela talvez seja uma visão mais verdadeira do que é real mas não só isso quando existem deveres existe purpose propósito isso é muito doido né é os direitos eles estabelecem fazem de você o centro né do universo os deveres colocam você na periferia do universo parece uma grande perda mas na verdade ao fazer isso o que que transparece é que há um propósito você faz parte de um propósito é assim que alguns algumas pessoas alguns sábios entendiam no início Deus criou o céu e a terra né bereshit como 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 Deus criou né bereshit eles liam bereshit como sendo bishvil foi com um propósito que o céu e a terra foram construídos deveres o que quer dizer que você tem deveres deveres onde está o centro onde é que você vai para usar o compasso onde é que você vai botar a agulha do compasso se tem deveres significa que há um já tem uma uma expectativa né o que que são deveres é que já existe alguma coisa que determina as coisas e que não só que não é minha vontade no momento que alguma coisa determina isso se chama propósito o propósito já é dado eu não tenho que inventá-lo existe um projeto do qual eu faço parte projeto do qual eu faço parte não entendam isso quando a gente diz Deus todo mundo diz eu acredito ou não acredito que tem se você perguntar o que que a pessoa que não acredita não acredita ela não acredita provavelmente naquilo que ninguém acredita que assim que tem um homem velhinho no céu todo poderoso todas as representações que a gente tem no Vaticano tudo aquilo a não ser que você tenha 5 ou 6 anos de idade ninguém nenhum ser humano pode imaginar aquilo você não precisa do holocausto para provar para você que essa concepção é a uma poética que tem que ser elaborada tem que ser trabalhada mesmo esse propósito não imaginem uma missão não imaginem necessariamente uma coisa que fica assim talvez no lugar mais baixo da religião que são as crenças do que eu tenho que fazer e tudo mais mas o propósito está no fato de você como ser humano não perder a mesma condição na condição humana que tem um animal que é a noção de que você tem uma função que você tem uma função que é única de você e é daí que vai aparecendo a relação entre deveres e propósito mas se ela não é muito clara eu também nem aqui tem um salto tem um salto e é um pouco assim é uma questão filosófica lá pra frente mais importante pra nós talvez seja o fato de que o que é propósito de novo não imaginar propósito assim como a gente imagina temos um velhinho de barba branca o que pode ser um propósito tem um projeto que começa assim que termina isso está ficando um velhinho de barbas brancas propósito é simplesmente o ser humano entender no lugar mais profundo da sua humanidade o ser humano entender por exemplo porque que o ser humano vive nesse lugar essa dimensão do certo e do errado onde o ser humano tem consciência ele vive nesse lugar porque a qualidade hoje da mente da consciência humana não só sabe escolher o método mais fácil de produzir comida como essa é a qualidade o tempo todo está julgando se é certo ou se é errado quando a gente vê por exemplo nesse programa sobre ciência que o ser humano está pensando sobre ética ética você pode usar células humanas para fazer isso ou fazer aquilo células tronco o que acontece com o ser humano faz o que dá certo pode fazer qualquer coisa mas o ser humano sempre está em algum lugar onde pode fazer isso ou não pode fazer isso é certo fazer isso ou não fazer certo mas por que ele quer isso você vai ter vantagem vai aparecer um remédio para alguma coisa boa para você você está criando o problema eu estou criando o problema porque a vida não é só sobre a saúde e como eu ficar cada vez mais velho eu não quero viver uma vida que eu acho que está errada que tem alguma coisa que é desumana são palavras muito esquisitas e que na verdade a própria civilização meio que diz deixa de ser romântico mas o ser humano nunca vai sair desse lugar porque a humanidade o lugar da consciência não é só fazer remédios e produzir máquinas é perguntar se está certo ou se está errado ser humano sempre enquanto for humano enquanto tiver essa qualidade talvez existam outras qualidades ninguém está dizendo que esse é o fim da linha talvez existe até uma maneira mais consciente de consciência mas só vai piorar só vai piorar a existência em outras dimensões como essa do questionamento do certo e errado então tem uma coisa que os rabinos dizem que é muito interessante e diz o seguinte se Deus não tivesse dado a Torá se nós não tivéssemos vai fazer vai fazer que é a maneira com a qual a pessoa entende que eu tenho deveres então a Torá tem esse valor mas os rabinos dizem uma coisa se Deus não tivesse dado a Torá mesmo assim os seres humanos teriam desenvolvido a ética e eles diziam sabe da onde que a gente ia aprender a gente ia tirar o melhor das relações da natureza a gente ia olhar uma uma formiga ia ver que a formiga ela tinha respeito a propriedade quando uma formiga toca num pedaço de de uma folha nenhuma formiga toca mais o ser humano ia aprender direito da propriedade não na Torá mas com a formiga o ser humano ia aprender fidelidade com a pomba com as pombas sei lá dizem eles nunca verifiquei mas que as pombas são fiéis então mas o que que eles o que que eles estão falando que o ser humano tem essa qualidade que a bíblia chama de imagem de semelhança do criador uma capacitação qualitativa que de qualquer maneira ia olhar a vida ia dizer olha essa fidelidade tem alguma coisa que me interessa apesar de todo mundo se arrepender depois disso mas é a briga é a briga do animal é tão bonito porque é a briga do animal que o animal apesar apesar das pombas serem fiéis o que os sábios estão dizendo é que você enxerga atualidades na natureza mas que a pomba não é fiel porque ela é fiel ela é fiel porque sei lá talvez porque pela sobrevivência dela seja melhor ser fiel então assim as leis da natureza estão na pomba mas o ser humano não está olhando as leis da natureza ele está derivando méritos em que a pomba de repente não tem mérito nenhum ela é assim ela é bobamente fiel ela não sabe que ela é fiel deve ser mais feliz então a pomba ela não é que a natureza tem mas o ser humano seria capaz de registrar tirar da natureza aquilo que está natural ou seja o ser humano destila deveres deve ser fiel deve ser respeitador de patrimônio da onde que vem isso? vem de achar vem dessa capacitação qualitativa que o ser humano tem então essa talvez seja a relação entre entre deveres nas famílias espirituais os rituais eles nos conectam com o propósito eles relembram sempre o propósito de ser levo então a meditação ou as rezas é interessante isso porque todos eles te reconectam com esse lugar eles te reconectam eles são espaços mas você vai ver que o Lusato ele é muito ele é muito ele diria o seguinte o lugar esse da meditação a sinagoga o círculo de meditação o seu yoga sei lá o que você faz é a sala do ar é a sala dos alcoólatras da noite quando você entra aquela sala tem toda aquela qualidade mas ali não acontece nada você pode entrar na sala e ficar na sala e ficar na reunião e sair da reunião e vai continuar alcoólatra então assim sim os rituais são uma tentativa de lembrar você de que o ser humano quer resgatar essa coisa de ser reto as vésperas do Yom Kippur todos nós agora o que é o ritual básico do Yom Kippur ele até é muito mais descaradamente digamos assim explícito ele diz vamos lá vocês não foram retos o ano inteiro né e agora vamos zerar para vocês para vocês entrarem no jogo né é como se o Yom Kippur disse assim olha só todos vocês não estão como é que diz clean vocês não estão não 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 mas é como é que diz quando você está abstento quando você está assim vocês não estão abstento vocês beberam vocês beberam o ano inteiro vocês não conseguiram vencer o vício então vamos zerar vamos recontar e vamos ver quantos dias você consegue ficar abstento de novo né então o Yom Kippur ele também não resolve nada nem o espaço da sinagoga que é a sala do ar nem é o reconhecimento ok eu sei que você bebeu ontem de noite cheiro zero vamos tentar não beber agora também não resolve então o Lusato está aqui então o que eu faço eu estou entendendo são instrumentos são coisas mas isso não resolve o que eu tenho que fazer você tem que mergulhar não tem não tem saída você vai ter que buscar esse recurso dentro de você todos os instrumentos podem ser importantes mas você tem que encontrar esse recurso dentro de você se você não encontrar esse propósito relacionado a certos deveres e isso não te encaminhar para você tentar ser uma pessoa reta o mais reta possível então você vai cair no vício de novo qual é o vício do ser humano? é ser um bicho por que que é um vício? eu acho que tem uma foto melhor uma foto melhor aqui aqui vem a conexão que é uma conexão aqui tem uma conexão que pode dar um curto circuito a qualquer momento e as grandes questões que existem entre muitas vezes o fundamentalismo nas religiões e no judaísmo particularmente mas o enunciado a mim me parece muito convincente o sentido humano o sentido humano é brigar com a sua tendência animal isso é muito forte e pesado mas o lugar em que o ser humano está pensando se é certo ou errado é estar brigando com a sua tendência animal é esse lugar de existência diferenciado é o ser humano auditando o seu animal e dizendo não, isso não isso eu não vou fazer quem falou para você não falar a Torá a Torá e Deus mediam essa própria coisa que os sábios dizem você teria inventado ia demorar mais tempo ia ser menos não ia ter uma linguagem tão clara ia ser mais difícil mas você ia enxergar porque você tem a condição de ser reto e você ia ver o que é reto e o que não é reto mas você nem sempre consegue agir com retidão mas você enxerga o que é reto e a sua existência humana mais humana está acontecendo ali naquele lugar você registra todas as vezes que você foi correto porque viu o que era reto e seguiu e todas as vezes que você foi incorreto porque você viu o que era reto e não conseguiu seguir nesse caminho mas o sentido da vida tem a ver com essa quebra com essa tendência animal claro aqui tem se fosse uma coisa tão simples quanto o segredo é sempre um lugar a gente falou da vez passada é um lugar interno de um equilíbrio de uma percepção onde isso está porque as resbonotes os cálculos eles vão para qualquer lado a mesma qualidade que existe nesse cérebro de macaco grande não quantidade mas qualidade que tem tem uma sombra que é capaz de brincar com você em vez de auditar você ela assume o comando animal de você usando a sua o seu o seu intelecto qual é a diferença é e aqui vou botar também nesse lugar caricato mas isso não faz mal vou jogar qual é a diferença de novo entre a essa espiritualidade de achar e a visão da civilização científica que a gente vive para que serve o intelecto para o mundo científico ele serve como um instrumento para as sensações que são todas elas animais por acaso na paraxada essa semana a gente estava vendo o Spitzerebe ele falava que o ser humano tem o animal humano ele tem sete ele usava essa expressão sete portas porque a paraxada dizia que você tem que botar juízes e policiais em todas as portas da sua cidade e eles diziam quais são as portas tem que botar juízes e policiais nas sete portas explícitas quais são né é eram os olhos ele tinha sete sete portas explícitas sete partes do corpo aí ele usa uma palavra não sei o que lá e doze que são ocultos as sete explícitas são os dois olhos os dois ouvidos os dois as duas narinas que cheiram o cheiro quem teve aqui no encontro sobre animais descobre que o cheiro é uma coisa muito presente como porta para os cachorros mais do que para nós mas para nós também não é pouca coisa não né que cheira bem que cheira mal você olha certas coisas imagina o cheiro que tem chega perto sai de perto né é é é uma porta impressionante de sentidos né seis e a boca sete depois tinham os membros explícitos do animal né acho que eram as duas dois braços as duas pernas o genital sei lá e tinha os implícitos que eram os os órgãos que produzem coisas animais então por exemplo o fígado que é o lugar da raiva né ele o animal tem raiva num lugar que você não está vendo enquanto que o braço eu tomo soco o meu fígado eu vou matar esse cara né e o baço é o lugar do sorriso do achar engraçado né energia animal que acha engraçado né então assim é toda uma era toda uma visão do quanto você é montado por pedaços animais né e que tem uma certa tendência sobre você te empurram para um certo lugar mas o ser humano aí é que vem a palavra para a tradição judaica técnica que é a alma a nexamar a alma é aquilo que briga com a tendência animal razão pela qual ela está um pouco imune um pouco porque a gente pode discutir um pouco imune ao final animal do ser humano que é o Hebra Kadeja o cemitério né você estava falando da ciência antes de contar essas histórias você acha que a ciência é essa então a ciência essa que era a frase a ciência o que ela faz ela usa o intelecto como um instrumento dos meus desejos e e minhas sensações eu quero comer bem eu quero comer mais eu quero sentir mais prazer eu quero ter menos medos eu quero ter mais controle eu quero ter tudo pra que? pra que a minha vida seja o mais prazerosa possível pra que que a gente tem pra que que serve pra nós o intelecto né ele é um instrumento pra fazer minha vida melhor é médico é eu saber explorar isso ou aquilo e tirar o pré-sal que nunca seria tirado por ninguém eu vou tirar e vou usar como calor vai ser quentinho pra mim porque eu sei usar o tempo todo o uso o uso do intelecto é como um instrumento para oferecer as sensações ao ser humano que se entende como o conjunto dessas necessidades desses desejos né então você implementa esses desejos né através do uso dessa capacitação intelectual explodir a aplicação da ciência mas a ciência é pra você discernir a realidade também não tudo bem nesse lugar nesse lugar onde a ciência por isso que eu estou falando que é uma coisa caricata mas é o lugar onde as pessoas mais se relacionam com essa com essa ciência existe uma ciência que vai ficando filosófica é sobre sobre certas condições meta do pensar onde tudo isso se aproxima e a gente já não tem mais essa divisão mas da nossa civilização a ciência que quer produzir instrumentos pra gente se falar mais fácil pra gente viajar mais fácil a tecnologia mas existe uma uma visão né que é de usar o intelecto realmente pra atingir essa qualidade aos desejos humanos o que que diz o que que diz a espiritualidade ela diz uma coisa maluca é dizer o contrário a intelectualidade na sua categoria qualitativa ela é pra restringir os sentimentos humanos o que é o intelecto é aquilo que restringe a tendência animal e ao restringir a tendência animal produz um sentido um propósito a experiência humana né eu não vou nem entrar naquilo mas relacionado a essa noção de que tem deveres e não direitos né essa ciência que de novo vou falar é caricata tá tô usando aqui essa ciência lugar caricata ela é ela é é toda na tentativa de produzir direitos e essa tendência restritiva que tem o intelecto aos desejos humanos ela produz um senso de deveres o ser humano os impulsos como eles vêm eu não poderia entrar em tudo isso mas bastaria pra mim dizer o seguinte o que o ser humano experimenta como um desejo uma uma coisa que é uma carência que aparece pelos portais que foram quando essa essa demanda surge do corpo o lugar do intelecto é de posicionar isso no lugar do correto ou do errado ao fazer isso ele pode dar vazão ele não está fazendo o que é correto porque de novo eu usei o exemplo da fidelidade ele não vai o intelecto ele pode por isso que por exemplo escreveu algo moral porque esse intelecto pode em dado momento fazer alguma coisa que parece do ponto de vista do correto moral estabelecido algo que é imoral mas se passou pelo ser humano se passou pelo crivo do ser humano ele fez o que era ele achar ele fez o que era reto e aí ele preservou a sua humanidade e ele gera para ele um senso de existência de propósito e uma relação de ter louco de ter cumprido com o dever porque ele escolheu porque ele teve presente no lugar humano ele não fugiu ao potencial humano dele e de novo quando você foge desse potencial o inferno se estabelece quando você cumpre esse potencial você experimenta olamabá você experimenta a existência num lugar que fica longe desse lugar mórbido que é ter consciência e ser um bicho basicamente vários dos rabinos no passado eles diziam o seguinte cara como é que alguém pode entender a vida e achar assim é porque você tem um desejo a entender você gosta de tragédia se você parar para pensar a vida racional ela é uma opção pela tragédia para que que alguém quereria ter essa cabecinha que a gente tem você vai dizer não mas é para eu comer mais para a gente ter mais filho para a nossa raça para a nossa espécie sobreviver mais e não sei o que lá assim é uma é uma involução eu vou voltar aqui um pouquinho essa inteligência com esse corpinho é uma é uma involução na no sentido existencial vive pior que a nossa grande questão com a tecnologia com tudo é se a gente está vivendo melhor ou pior o que parece ser um projeto para melhorar as pessoas têm tudo bem existe romantismo eu não quero deixar as coisas totalmente assim definidas elas não são definidas por isso que ainda é mais difícil e é por isso que por exemplo eu pessoalmente subscrevo tudo que a tradição está dizendo mas não é tão simples como se é é é você pode estar cometendo o mesmo o mesmo o mesmo truque você não é é é totalmente camaleônica a maneira pela qual você pode fazer o errado e não ter sido reto e era nisso que muitas vezes a alma moral era sobre esse a dificuldade porque não é os olhos do outro e não os olhos de uma de uma coisa determinada específica né mas passa pela sua experiência então tem muita gente que é fiel e que respeita a propriedade do outro e que não é reto porque não não basta seguir a lei é como você está sentindo é isso que ele vai se a gente chegar lá porque a gente está muito atrasado é é é é como você está experimentando isso tá e e tem perigos de todos os lados pra onde você se virar você pode cair é um equilíbrio sempre humano de uma sensibilidade tão grande quanto é a sensibilidade de cada indivíduo é por isso que os rabinos diziam né quanto mais sensível você é mais complexa é a existência né e a chave porque você pode ser tão inteligente tão experiente tão esperto tudo mais que você sempre vai ter vai ter cada vez mais instrumentos pras cálculos e pras racionalizações e pra e pra tentar produzir aquilo que você quer quando o intelecto na verdade deveria estar produzindo a restrição ao que você quer então por exemplo eu posso querer que o mundo seja todo ele por exemplo eu gostaria que o mundo fosse todo ele justo e perfeito sabe seria tão bom que o mundo fosse justo e perfeito então assim eu me entrego muitas vezes a uma crença na vida da espiritualidade o que for eu me entrego a isso mas eu não faço isso como uma entrega uma entrega eu faço entrega eu não faço isso como uma entrega eu faço isso porque eu gostaria de controlar eu não estou sendo reto então assim eu pro mundo externo eu faço tudo é deveres eu não faço nada pra mim eu me me castro em tudo porque com isso eu tenho sentido na vida eu consigo eu castro o meu desejo animal e sigo as regras todas que estão esmiuçadas com todos os detalhes e quando eu faço isso aí eu estou restringindo os meus desejos não, mas o seu desejo é justamente que tudo esteja no lugar certinho porque é isso que te dá conforto então você não está sendo reto na verdade você está manipulando com o seu intelecto pra oferecer conforto aos seus desejos então assim qualquer porta que você abrir pra direita ou pra esquerda contém os mesmos tipos de perigos não sei nem se eu posso dizer os mesmos dependendo do seu da sua característica tem um lado que tem mais perigo do que o outro e você tem que como você é um animal e achar você tem que tem que tem que buscar isso que é correto pra você isso que os rabinos chamavam uma palavra clássica chassídica que era assim a palavra tachlis tachlit tachlis quer dizer o que quer dizer tachlis fala tachlis eu estou falando uma coisa assim e o cara fala tachlis objetivamente o que que é do que que se trata é do que que se trata né então assim basicamente eles dizem isso se trata de você entender a vida esse é um terceiro ou quarto conceito aí que vem nesse mesmo pacote a vida não como sendo um 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 sentido em si mesmo mas a vida é isso é porque a vó a ética dos a vida é um prosdoro a vida é um corredor é uma antissala ela não é a sala você experimenta ela assim mas a vida não é a sala não é a sala não é o lugar final a vida é um corredor é uma passagem né de algo pra algo e então repara só são todos conceitos totalmente contra a cultura há um propósito propósito tem a ver com deveres deveres tem a ver com essa humanidade e essa retidão de conter os seus os seus sua tendência animal as suas demandas animais né e a percepção de que isso aqui é um corredor é uma passagem esses conceitos eles modificam totalmente a relação com 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 a com a vida é às vezes eles 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 designam essa relação totalmente diferente com a vida né é eles basicamente dizem assim existe em você a capacidade Deus você quer dizer mas dentro fora mas assim Deus você fala com Deus ou você enxerga Deus não um homenzinho de barba branca você enxerga Deus porque dentro de você existe essa leitura do que é correto e o que não é correto né é o próprio ser humano vê o quanto que às vezes até até na conversa consigo mesmo essa conversa silenciosa que enquanto eu estou falando vocês estão tendo com vocês cada um né até nessa conversa silenciosa quantas vezes né não é só que você não é reto no no que você fala ou no que você faz você não é reto nem no que você está pensando com você mesmo porque está cheio de cálculos que estão às vezes até levando você a pensar de uma maneira porque você não quer se expor as coisas certas coisas estão sendo apresentadas né isso nós temos ciência que nomeia essas responotas essas cálculos que acontecem inconscientemente né que de alguma maneira estão ali presentes mas eu sou eu mas 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 não sou eu né sou eu mas é num lugar em que em que é é o é o mesmo desejo animal que está sendo simplesmente traduzido em pensamentos em racionalizações que dão um caráter assim civilizado fofinho e digno a uma coisa de bicho então assim o ser humano e a maioria de nós anda pela cidade assim vestido simpático cordial né sei o que lá mas todos nós sabemos que em grande parte dos novos momentos em que a gente está civilizadamente agindo assim nós somos um bicho iludindo o companheiro do lado né de que ele não deve ficar preocupado conosco né mas a verdade é que se você não tiver uma retidão né por isso todos nós temos um pouco de medo um dos outros a gente não fala tudo né porque é uma medida sempre do que está acontecendo dentro porque é o que você está vendo de dentro de você e você vai projetar sobre os outros como é o mundo e quanto pior for ficando mais horroroso vai ficando o mundo né por isso que o inferno se produz também na sua relação com a vida ou nesse lugar mais celestial então o que que ele 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 estabelecia agora a gente está a gente está é a gente está entrando nesse nesse eu vou voltar aqui só pra gente ver a listagem né então essa fala essa fala toda que a gente fez aqui meio teórica sobre o mundo de cabeça pra baixo não o mundo de direitos mas de deveres era atual sim considerando que enquanto estiver no vírus vamos ficar sempre nesse dilema nessa angústia em que momento que a gente vai ver o céu se a gente vai estar sempre nesse inferno discutindo não, não, não você não está nesse inferno mas isso não é inferno isso é o ser humano onde você estiver onde você estiver no Caribe deitado numa numa espreguiçadeira na praia com uma com o que eles tomem lá uma tequila aonde você estiver você não está livre desse dessa coisa dentro humana dentro de você que fica perguntando o que é reto o que não é reto não tem a gente falou da vez passada daquela história de Jacob quando Jacob Jacob passa um monte de perrengues pela vida dele e ele finalmente vai e echa de Jacob e Jacob descansou pronto já começa uma outra história uma outra confusão na vida dele isso não é uma teologia de que ele não está de bem com Deus isso é que ele está vivo e que ele é humano não tem vai e echa não tem relaxa né há um lugar no relaxado que vai ficando cada vez mais bicho e o ser humano não consegue então estar no céu é para esse dilema estar no céu não é estar no dilema né estar no céu é acolher essa condição humana e viver o potencial dessa dimensão humana é se você se opuser a essa leitura que você faz porque lembrando assim se não tivesse Torá o ser humano estaria vendo o que é certo ele estaria aprendendo o que é certo porque essa é a qualidade dessa humanidade a qualidade dessa consciência então assim é você nem nem sempre a gente consegue ganhar todas as batalhas de uma guerra mas a guerra da nossa humanidade onde a gente perde muitas batalhas onde faz o errado né mas é a busca dessa dessa retidão e não querer se afastar não querer dar com os ombros para ela tipo dizer assim ai que essa coisa tô nem a rir eu vou viver a vida aí eu vou morrer depois eu acerto a minha conta isso isso em algum lugar para o ser humano você empurra isso com a barriga e obviamente é sempre único para cada ser humano eu não sei designar como é que as pessoas vivem os seus infernos mas se é humano porque as vezes tem doenças a pessoa fica meio assim fora do que a gente está chamando de humanidade então é uma é uma outra categoria eu não vou postular aqui que é um animal mas é uma outra categoria com essa relação de entendimento de estar existindo no que é certo e no que é errado mas é todo o ser humano nunca vai descansar dessa capacidade de ser onde está e é quando você exerce o seu potencial você fica feliz e tem uma sensação de bem estar e uma sensação de propósito é muito abstrato porque eu não sei falar sobre o seu potencial o potencial está na capacidade quando uma pessoa é muito sensível você está na conversa com a pessoa e uma pessoa ela é sensível de ver que de repente ela está falando de um assunto que ela não deveria estar falando com você ela nem sabe ela nem sabe sei lá uma pessoa teve que fazer um aborto sabe e aquilo está doloroso para aquela pessoa posso falar sobre aborto não estou falando nada de errado aborto é uma situação sobre filho sobre mas assim uma pessoa sensível ela vê que a outra pessoa está desconfortável quando você tem esse potencial de ver que o outro está desconfortável toda vez que você for humana e reta de reconhecer isso e aplicar na relação que você está tendo com aquela pessoa a sensibilidade que se produz em você toda vez que você vai em direção a esse potencial que você tem e que pode ser que o outro não tenha ele não é culpado de nada ele não foi para inferno nenhum porque ele não tinha aquele potencial e ele não viveu isso que você está vivendo mas se você dizer ah, dane-se a pessoa vou falar do valor de errado gostaram dela está sofrendo mas você está você está enxergando aquilo em algum lugar tem um processo do que ia achar em você que está enxergando esse descuido está enxergando e aquilo está registrado porque assim como você passou pela latitude e longitude tal no horário tal você tem registro existencial do que que você tomou como consciência humana naquele momento está registrado aonde? alguém vai descobrir vai ter uma CPI vai ter um o STF vai julgar você? provavelmente não mas o pior dos STFs o mais rigoroso o menos Lewandowski está registrado em você é por isso que Yom Kippur ele 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 vem ele vem salvar as pessoas dessa qualidade que elas têm que pode ser impeditiva pode se tornar pode paralisar um ser humano num lugar infernal dizer eu sou uma porcaria e a tradição ninguém é uma porcaria absoluta todo mundo pode fazer Tio Vá todo mundo pode zerar porque você não precisa recuperar tudo que você fez no passado basta você fazer um esforço e abandonar o vício e virar uma pessoa e achar uma pessoa reta e isso isso te resgata te salva da tua humanidade então não sei se eu sou me explicar o que é potencial mas potencial é uma coisa que pertence a um indivíduo e que se manifesta quer você queira ou você não queira o ser humano registra tem consciência do seu potencial e registra quando esse potencial foi utilizado ou quando ele foi subutilizado palavras técnicas a subutilização é um pecado nós usamos isso na gíria quando uma moça vê um rapaz muito bonito homossexual o que ela diz? que pecado estou aqui caricaturando na sensação para ela é um desperdício porque claro que é uma leitura do gente por favor não me corda não falem isso para o Carlos Turson estou brincando mas assim há uma sensação de alguma coisa pode ser totalmente equivocada de um potencial que não está sendo que pessoa linda que não vai ser usada corretamente claro que é para ela aqui é um eu estou sim mas eu estou dizendo a gente usa essa palavra eu só estou usando essa não é que eu acredite nesse nesse exemplo mas é a gente usa isso para determinar olha um potencial que não está sendo é um pecado o ser humano reconhece o pecado nenhum bicho reconhece o pecado o que o ser humano está dizendo que quer viver com o pecado? o que é o pecado? tem um potencial e não está usando que pecado? e é a gente fica mal os jovens que se droga me salvem daquele exemplo ruim para o ser humano o potencial é um é um dever vou repetir o ser humano com potencial é um dever sim eu vou repetir o tema aqui o batom é sobre meio ambiente mostramos um dever que está nos Estados Unidos estava fazendo vidas e nós estamos quase toda a região montou em pão e oz já estava em careca sem vegetação com exceção de uma pequena parte da sua pertencia do senhor E não aceitou vender. E ele falou, não, não vou vender. Eles até me ofenderam, quando me ofereceram dinheiro, e disseram que com aquele dinheiro eu teria uma melhora na minha qualidade de vida. Como que eles podem, vamos dizer assim, saber o que é melhor para a minha vida? Se eu tenho essa terra, se eu nasci nessa terra, os meus ascendentes estão enverrados aqui, e aqui, vamos dizer assim, eu tenho toda uma educação, eu tenho toda uma cultura, eu tenho tido. Então, para ele, o potencial dele é poder preservar aquela terra. O que que, é um exemplo bacana que vai aparecer em vários momentos. O que que ele está dizendo? Quando você tem essa consciência, a segunda etapa de tudo isso, que consciência que ele está falando? Quando você tem a consciência de que existe em você uma, nem chamar, uma qualidade, alma, traduzindo literalmente, alma. Mas, quer dizer assim, quando você reconhece que existe em você uma qualidade, mais do que uma quantidade animal, você começa a ter relação com a segunda etapa, que se chama zeirut. Zeirut, quer dizer, zeir, é ser cuidadoso, uma pessoa cuidadosa. Por que uma pessoa cuidadosa? Porque é uma pessoa que começa a perceber, quando você começa a entrar nessa dimensão de essa relação com a vida, você tem que ter uma condição de, em inglês, eles chamam de watchfulness, de vigilância, de atenção, você tem que ficar atento, porque as pessoas sabem a grandeza ou a gravidade das coisas. quando você está naquele lugar animal, ai, tudo pode, tudo vale, tudo pega, quando você começa a ver que a qualidade da sua vida está ligada à qualidade desse potencial e tem a ver com retidão, você começa a ficar extremamente preocupado em cuidar disso. É esse o segundo estágio que ele, de certa maneira, está falando. Ele diz, por exemplo, assim, que é como uma pessoa viciada. Ele não usa esse exemplo, porque na época dele isso não era muito, sei lá, não era trabalhado na consciência coletiva. Mas ele está falando mais ou menos isso. Ele diz, quando um viciado, por exemplo, ele, uma pessoa que está, que saiu, saiu, começou o processo, o processo dele se dá conta de que ele tem que auditar aquela condição destrutiva que ele está. Então, assim, o cara, sei lá, o cara, quantas vezes você tem esses exemplos, a pessoa começa esse processo e ela, na noite anterior, ela passou por a mão dela um copo e ela deu uma, uma, um golinho, um golinho, e ela liga desesperada para o, para o psiquiatra, para a pessoa, em pânico, em pânico. Aí, o que aconteceu? não, é que ontem foi uma festa e as pessoas passaram e o cara quis, eu ganhei, segura o meu copo. E eu não aguentei, eu cheirei e aí eu dei, botei uma gota na minha língua e a pessoa liga e desesperada, me ajuda. E aí, por que que ela faz isso? Porque ela, ela tem noção, ela tem noção, ela já tem noção do perigo. Qualquer outra pessoa que estivesse no vício, ia dizer, ai, deu uma linha, imagina, não estou fazendo nada. mas ela tem noção total do, 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 como aquele processo pode acabar numa coisa muito complicada. Né? Mas ela só tem isso se ela se trabalhar muito, porque senão ela não, ela não vai conseguir. E o processo de sair desse vício é um processo de ser muito cuidadoso. Enquanto você não tem noção do, do que você está arriscando, né? Você é muito descuidado. quando você tem noção do que você está cuidando, você vai ficando extremamente cuidadoso. E esse é um passo que ele está dizendo que é muito importante. As pessoas têm que, têm que cair a ficha para elas que esse lugar da retidão é um lugar muito importante. Não é um detalhe, pode ser uma pequena coisa, mas se você conhecer que essa gotinha pode levar lá na frente, a desmontar todo esse processo de sair desse vício, então você já está num lugar de zeiruto. Você já é capaz de identificar o risco inerente em coisas que são muito pequenas. No texto de Mestilato Yasharim, ele dizia que todo indivíduo deveria pensar quando você está interagindo com uma outra pessoa ou com uma situação de vida, você deveria pensar que o mundo é composto de um número igual de Erechaim, de pessoas do mal e um número igual de Tzadikim, de pessoas do bem. e que o que você está por fazer totalmente modifica o equilíbrio. a pequena coisa que eu estou por fazer todo mundo é mal, todo mundo faz a menor diferença. É outra visão do todo mundo faz. Não, 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 não. Imagina que todo mundo não faz. É mentira, todo mundo sabe que todo mundo tem gente que faz. Mas, imagina que o número dos que fazem e a qualidade do que fazem é igual ao número dos que não fazem. E os que fazem é igual. De tal maneira que o que você for fazer desequilibra totalmente. Ele está chamando isso não como paranoia. Ele está falando que isso é quando você tem um cuidado e é verdade mesmo quando você tem noção de que alguma coisa é tão preciosa e tão frágil você cuida muito. Se você tem noção de uma obra de arte que vale o que é lá o cara quando transporta mas se vê o carregador da Fink sei lá da obra você fica assim cuidado tem noção do que está acontecendo isso que era Zeibut era a capacidade de desenvolver primeiro ter uma noção de quanto essa retidão é absolutamente importante para sua existência e aqui você está tendo uma modificação totalmente na contramão do que a gente chamaria de materialismo de oferecer aos desejos você está na verdade produzindo uma percepção de que aquilo que você quer preservar mais na vida não é tanto a capacidade de aproveitar ao máximo dos prazeres da vida e que o potencial que você vai perder é que eu não fui que eu não viajei que eu não comi que eu não fiz que eu não namorei que eu não peguei ao contrário o que te incomoda e pela qual você é cada vez mais vigilante e cuidadoso é o potencial de perder a sua retidão aqui para a tradição judaica e ele vai estar usando esse termo porque é um termo muito conhecido na tradição judaica está o que a gente chama de o mau impulso traduzido literalmente o que ele quer dizer é que existe no ser humano existe no ser humano é uma é uma sombra da sua racionalidade é basicamente isso que eles estão dizendo a racionalidade é uma qualidade e que é uma qualidade que identifica potenciais ao identificar potenciais entende potenciais como responsabilidades e responsabilidades são deveres e a vida para um ser humano é cheia de deveres esquece de uma coisa sabe quem tem direitos os animais estou imaginando eu não conheço um animal está ali dentro está ali por dentro pessoalmente até conheço mas não conheço por dentro né mas a experiência humana é essa experiência que identifica esses deveres e saber reconhecer isso é salvaguardar a sua humanidade né então é esse modelo que ele está fazendo aqui que obviamente pode fazer paralisar as pessoas oprimir as pessoas tudo que eu vou fazer agora vai destruir o universo porque o universo estava equilibrado e eu resolvi não contar a verdade totalmente para vocês e com isso eu fui mas não é não é não é para oprimir alguém é a a percepção de alguém de dentro de si e que é cuidadoso com esse com esse aspecto da sua humanidade então o Yetzirah que é esse personagem ele que habita dentro de nós ele é exatamente essa essa força dentro de nós que é produzida por essa mesma qualidade humana e que está o tempo todo tentando reverter esse intelecto para produzir um não uma supressão das tendências animais mas uma um mergulho uma entrega total a essas a essas esses esses impulsos animais para ouvir claramente o que está na Torá e que não é nem na Torá mas nos escritos rabínicos ele ele quer te matar ele não quer te matar porque ele talvez é a coisa mais parecida na tradição judaica com o ego ele não quer te matar ele vive de você ele ele não tem interesse de te matar mas ele te mata no sentido da tua humanidade ele te faz um bicho e tudo que é um bicho morre são tendências nossas também viciadas são lugares que não é psicanálise quando você vai a psicanálise você sabe que você cai sempre nesse lugar para não dar para si então eu ir nesse lugar de novo é como se fosse um bicho mesmo mas tem um hidracho que é tão isso a tradição judaica assim eu sou muito suspeita não é? mas é só não sei mas tem umas coisas assim tão absolutamente geniais porque tem um midracho não é aqui desse prédio tem um midracho que revela o lugar de começar a sair desse vício de olhar a vida aquela tendência animal o que que diz esse midracho? ele diz o seguinte que Deus o que que é o Yetzirah? ele diz que o Yetzirah é como a história isso que é um midracho é como se fosse a história uma parábola de um rei e um rei muito poderoso muito poderoso que chama um funcionário dele e diz o seguinte vai pela cidade e fala mal de mim vai pela cidade e fala mal de mim e vê qual é a reação das pessoas não? então ele vai pela cidade falando esse rei é uma porcaria esse rei é um rei não sei o que então se distribui em três acampamentos primeiro em dois acampamentos vai ter um terceiro que é a terceira via que é a terceira via correta um grupo fica muito envolvido e diz é mesmo é verdade mesmo ele é mal ele é ruim não sei o que lá e banco um outro grupo fica defendendo não gente não é nada disso não é isso não é nada disso ele não é mal ele não é do mal não sei o que lá e tem um outro grupo um outro grupo esperto que diz vem cá o rei é muito poderoso como é que esse cara está aqui falando mal do rei só pode ter sido mandado pelo próprio rei e aqui tem um aqui tem um aqui tem uma pérola aqui tem uma pérola porque tem a ver com essa capacidade de olhar a vida como uma coisa que não tem é caótico ou não tem propósito ou tem propósito então assim tem de um lado aqueles que dizem não tem propósito não tem sentido não sei o que lá é bicho mesmo come aproveita diverte mata morre faz o que quiser e o final da vida é assim eu 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 usei tudo que tinha um outro grupo fica assim não não é nada disso para com isso não sei o que lá não sei o que lá mas no fundo não acredita por isso que fica tentando tentando também marcha a volta fica tentando calcular e dizer não não é nada disso claro que tem claro que tem claro que tem o terceiro grupo ele tem tanta clareza da grandeza do propósito onde ele está inserido que ele não ele não quer nem atacar o rei nem defender o rei quando esse funcionário olha só a beleza dos literários assim quando esse funcionário contratado para o rei para falar mal do rei chega perto ele não argumenta nem a favor nem contra ele diz sai daqui cara eu não quero nada contigo eu não quero nada contigo esse midrash estabelece a diferença entre os que vão sair do vício e os que não vão sair do vício porque o vício não saem aqueles que estão argumentando que o rei é ruim ou que o rei é bom os que estão argumentando estão todos eles em profunda dúvida do que eles estão do rei e nesse lugar não tem entendimento da realidade o entendimento da realidade não é a discussão se o rei é bom ou ruim é a capacidade de dar um passo para trás e olhar the big picture e dizer cara o rei é muito poderoso isso aqui que está falando mal dele é um não é é um jogo é isso é uma auditoria que faz a própria é própria consciência humana a própria capacidade humana de ter esse intelecto é esse intelecto que dá um passo para trás e não cai no jogo de ser prisioneiro do intelecto um intelecto que está a serviço dos meus desejos esse é o Yetzirah funcionário de Deus funcionário da própria é a sombra do próprio intelecto então é a gente não passou nada assim a gente vai ter que correr mas não foi mal porque a gente não sei se foi mal se precisar a gente pode fazer mais uma a gente nem cobra não não eu tenho que pedir é a gente vê vamos tentar vou tentar eu vou tentar mas é mas o está dando para entender o que que é o início pelo menos do que ele vai tentar fazer com essas com essas categorias ele 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 vai falar esse é um processo são os doze passos os twelve steps para sair da imersão numa percepção totalmente errada da vida produzida por nós mesmos produzidas por algo que faz muito sentido e se você não fizer muito esforço você não vai sair desse vício você vai o tempo todo recair na visão de que claro que as coisas são assim e ele está dizendo se você prestar atenção você vai ver que as coisas não são assim o próximo passo que ele vai estar falando é quando você começa a ter essa consciência e você começa a ter o cuidado se vocês olharem por exemplo na estrutura da tradição judaica com as mitos votos com os mandamentos é muito claro o que a tradição judaica faz de Zeirut se você se os mandamentos são para nós uma ferramenta de viver o mundo no lugar dos deveres faz todo o sentido de que aqueles que percebem o valor daquele instrumento queiram ser super cuidadosos super cuidadosos com esse instrumento para que você não use de todo tipo de racionalização para se ver livre deles e o terceiro passo que a gente vai só apontar e a gente na próxima vez volta a falar é Zrizut quando você se dá conta e você depois é cuidadoso o próximo passo é o que? não é a ação é não procrastinar Zerut é a atenção o anterior é o cuidado é ficar atento para todas as situações de vida saber que pode ser aquela gotinha de álcool que vai te botar de novo no vício então você é cuidadoso com qualquer interação com a vida porque a balança a qualquer momento pende de novo e você perde todo o esforço que você fez dessa retidão é uma atenção profunda à vida profunda aquela senhora mencionou isso não é meio sofrido ficar o tempo todo não é sofrido é humano e é é o lugar que eles dizem do bem estar não é do sofrimento então assim essa atenção só quando você reconhece a grandeza do que está em jogo quando você tem o refinamento para entender o que é proteger a sua alma que é aquela é o resíduo do que fica de você ser reto então esse é o cuidado e o que a gente vai falar é Zerizut é a ação é o contrário de procrastinar quando você está totalmente imerso de que alguma coisa é tão importante é tão sagrado e que você começa a ficar atento nos mínimos detalhes o próximo passo é o passo em que você passa a ser uma pessoa que está o tempo todo pronto a agir a fugir do lugar de ficar procrastinando de ficar olhando para o lado e não agir esse é o terceiro passo a gente vai falar na próxima nosso próximo encontro tentar contextualizar mas o tempo todo a preocupação dele é colocar as pessoas num trilho onde elas podem ir passo a passo né é saindo literalmente de uma de uma de uma dimensão de vício alguém quer fazer algum comentário alguma pergunta sim lembrou só uma coisa que a gente pode exemplificar bem é tipo uma dieta e com essa coisa só mais uma coisinha isso aí come um docinho aí entra uma coisa que você é bem como o paciente já que já que eu comi isso então eu comi isso e aí segunda-feira começa a dieta de novo ele vai procrastinar novamente esse já já que abre uma concessão todo esse esforço mas a concessão ela é na concessão existe ela já o que que decepciona mais a pessoa que dá põe a gotinha de álcool na boca come um pedacinho do brigadeiro assim aquela coisa que é o pecado que alguém pode fazer porque nem comeu o brigadeiro nem aquele é um pecado é um pecado atômico que se dissemina pelo mundo que nem conseguiu produzir uma coisa e achar e ficou num lugar de repressão vazio um desespero é mas o que que acontece quando você põe aquela primeira gota na boca quando você põe a primeira gota na boca o grande problema é que você desmontou toda a premissa de uma realidade que você enxergava onde aquilo era pra você destrutivo e agora você voltou ao zero você perdeu tudo aquilo e é um pouco o que ele vai dizer você tem que fazer esses 12 steps não porque aí você não porque aí você fica um prazer naquele momento não você tem um pouco da consciência mas não consegue fazer e não consegue mais beber e não se sabe você ficou no inferno total que é normalmente o lugar a melhor descrição do inferno o inferno não é só a tendência a ser animal o inferno não é ser animal o inferno é que você é humano e sabe e aí fica nesse lugar mal resolvido que não consegue nem ser bicho nem ser humano e fica longe do seu corpo e da sua alma fica longe da sua essência e entrem para frente eu acho bacana também entrar no lugar dos nossos vícios assim mais sutis por exemplo vamos supor você tem um hábito de ser grosso ou não dá bom dia e você sabe que você tem um hábito de ser agressivo então assim às vezes a gente fala de um vício de comida mas tem vários vícios na gente no nosso modo de ser que se a gente está atento a gente fala caramba como é que eu vou fazer dessa forma você começa a sutilizar esses vícios e aí você entra num lugar mais de chamar um pouco mais álcool mais humano menos animal quando você começa a sutilizar mas ele vai falar disso mas isso para ele é um refinamento lá na frente não é no mesmo nível ele vai falar e isso vai ficar cada vez mais refinado e mais complexo o que ele vai propor mas esse nível ainda é mais sutil ele vai aumentando a sutileza à medida que esses passos vão sendo dados mas mas é esse que é um pouco o modelo que ele vai fazendo eu acho que eu o patro a imagem a imagem da meu amor eu gosto muito assim de mais da quando né porque assim eu muitas vezes mesmo represento as imagens da meu amor mas quando é interessante que às vezes o paciente ou qualquer um de nós vai buscar alguma coisa pra gente quando a gente quer estabilizar a nossa sensibilidade a nossa psicológica e ela não existe como plano ela tem pesos e esse peso não é a não ação que vai permanecer ela na tranquilidade é o contrário ela continua ali no balanço então assim eu posso não agir não comer eu estou paralisado também porque eu não estou nem na ação então assim e não adianta eu ir pro lado só do sabe rio do lado porque eu também vou pesar pra um lado onde eu estou presa numa amarração de leis e leis e leis onde eu também não vou então eu tenho que entender que eu vou pra cá e vou pra lá e quando eu percebi que eu estou mais pra cá eu tenho que ir pra cá quando eu percebi que eu estou mais pra cá eu tenho que dar mas o que é muito importante porque como um lugar do vício é por isso que eles fazem ele usa essa ideia de dez steps e que depois você tem já como uma espécie modelo no nosso tempo de tentar ajudar as pessoas é porque ele diz quando você quando você quando você quando você quando você estraga quando você bebe o negócio quando você come sabe é você tem que voltar tudo pra trás mesmo você tem que voltar e você tem que se questionar porque com certeza você só tomou aquele golinho porque você esqueceu das premissas anteriores ou elas não você foi você caiu né você caiu presa das premissas anteriores então por exemplo assim o que a gente falou de que a vida é o mundo é uma preparação é um corredor o mundo não é um 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 o mundo o mundo se ele não for visto como um corredor ele é é velavalim ele é névoa nada ele é ele é nada todas as coisas materiais e materiais não é só material é é honra é cavote é né o que você quiser tirar da vida né o que a vida oferece é vão é totalmente vão então assim é pra você conseguir respeitar esse lugar que vale a pena você ficar lutando pelo lugar humano você tem que reconhecer que você opa eu valorizei outra coisa eu valorizei outra coisa alguma coisa essas premissas e a cidade pode me escapar a gente não é assim sim mas 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 só escapou porque você perdeu por exemplo no caso da comida que é mais concreto você tinha desenvolvido cara não como mais não como mais porque está me destruindo não é bom e quando eu não como eu fico bem fica a minha saúde fica bem blá 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 você reconhece toda um uma 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 quantidade de de valores que são importantes pra você que quando você põe na boca eles eles sumiam você tem que voltar e resgatá-los pra que isso possa fazer de novo sentido quando você consegue fazer esse processo todo você sai desse lugar então aquilo já não tem mais um potencial de vício mas enquanto você não consegue fazer todas essas etapas aquilo está nada condição de vício e qualquer comidinha desmonta toda aquela construção que foi obtida e ele tem esse mesmo tratamento sim sobre isso que você falou do potencial eu li uma coisa essa semana que fala o seguinte a gente nasce com a luz interior e nascemos com a luz circundante o potencial é essa luz circundante de você conseguir durante a sua existência transformar a circundante interior que é esse o processo de você transformar o potencial em algo o que eu gosto muito nesse texto é que ele coloca num lugar muito muito simples porque ele vai para o lugar essa coisa da retidão porque todos esses modelos que a gente usa de luz e tudo mais são um pouco complicantes porque eu acho que ele localiza dentro do ser humano esse potencial de se auditar e que é inegável e que você não tem como jogar fora e que ao invés de ser insuportável e um carrasco dentro de você é a forma de exercer a sua humanidade de melhor qualidade é o que se salva de você como humano que é o que nos choca ao perdermos na finitude as nossas vidas ah, então a gente era um bicho é isso que o ser humano é, é um bicho então assim e aqui ele não está nem fazendo uma uma especulação sobre o que o que que fica vivo ele só diz que um potencial que é um dever que foi exercido produz no ser humano uma um entendimento da vida um sentido para a vida que já tirou o ser humano dessa sensação de que ele que ele é um bicho que ele vai morrer e que nada faz sentido e que tudo é névoa nada o ser humano identifica em si uma alma mas a alma não é por isso que eu comentei a alma não é uma luz que tem em mim e quando eu morrer sobe para o céu a luz está na qualidade dessa auditoria que eu faço de mim mesmo dessa consciência inacreditável plantada na gente que é essa consciência de entender o que é o que é ser reto eu repito ser reto não é fazer o certo aos olhos do outro é simplesmente não fazer torcido é uma coisa que tem uma retidão porque você enxergou você não é um viciado e você totalmente identifica que você está agindo no potencial de quem você é e você se sente humano sente um bem estar dorme bem de noite e e entra num outro departamento diferente desse lugar material que termina e névoa nada tudo que é do departamento material termina na percepção de que nada vale a pena que nada tem um sentido transcendental que não sei é tudo bicho aí tudo bem eu comi coisas muito gostosas pela vida eu viajei e vi um monte de coisas bacanas eu aproveitei um monte de coisas eu tive um monte de prazer e vivi a vida e é pra isso que a vida é a tradição judaica não está entendendo como um humano não está entendendo nada como um bicho como um bicho mas não é um bicho então só vai conseguir ter mas eu não quero julgar ninguém isso não é um julgamento de ninguém porque eu não conheço então talvez no potencial de certas pessoas certas coisas para mim que parecem ser bicho também estão em um lugar mais humano do que eu que posso ter outro potencial de sensibilidade e não está exercendo isso então tem gente tem gente que onde está o potencial você não tem como fazer isso num julgamento externo você tem a sensibilidade de entender quem está vivendo esse potencial mas nem aqui é a questão do julgamento de ninguém é nós é nós que ficamos tão esse é o nosso desespero qual o desespero do ser humano nós todos temos essa auditoria interna todos nós usamos os outros para tentar nos livrar um pouquinho dessa auditoria interna só que é um truque que não vale porque o outro pode não estar no inferno nem ir para o inferno e ser pior do que você aos olhos dos julgamentos morais e você não está garantido pelo que o outro faz ah mas o outro é muito pior do que eu e o outro está no céu e você vai para o inferno não adianta esse é porque é uma tentativa de fugir dessa auditoria interna e projetar ela para um lugar ah pô se o cara o cara faz e eu faço muito menos sabe não você você é totalmente sozinho nessa nessa experiência a consciência essa é que é a diferença nós não somos indivíduos né esse é um problema que o ser humano tem nós não somos indivíduos mas na nossa auditoria nós somos totalmente sozinhos é diferente a gente ser um indivíduo e é diferente a gente ser sozinho ah porque a diferença é que é que nós jogamos todos o ser um indivíduo estabelece relação com os direitos ser sozinho estabelece uma relação com os deveres e o ser humano na verdade vive esse lugar é repetindo não é ser quando você diz o sentido da vida está em contrariar a tendência animal né é reprimir totalmente o corpo pode ser uma tendência animal né também então assim aonde que está o equilíbrio disso e é interno e é pessoal e qualquer pessoa do lado de fora pode dizer o sujeito vai para o céu mas o sujeito sabe que ele não está no céu ele sabe e quanto maior essa diferença mais assustadora é que você possa continuar mentindo ao mundo que você está num lugar de qualidade humana quando você não está eu acho que essa pode ser a luta do viciado a luta do viciado é a luta daquele que já tem consciência do vici né tem noção que leva um tempo para você reconhecer que você que a causa de tudo você perdeu o emprego de estar se destruindo de ter destruído sua relação com o sei o que é leva um tempo quando você tem isso você não saiu do vício e e mas mas você está se você não fizer algo em relação a isso você vai vai sofrer muito e vai viver no inferno de certa maneira todo mundo sabe com mais qualidade ou menos mas todo viciado sabe disso todo mundo é um pouco viciado não há dúvida todo mundo é viciado mas a tradição judaica ela diz o vício mãe de todos nós é é é o nosso animal nós somos viciados no nosso animal porque nós somos viciados no animal porque nosso potencial é além dele mas o animal é esse lugar prazeroso que o que é o vício é que você não consegue viver o prazer da potência então você troca ele por um prazer artificial que não dura muito tempo e ao contrário vai expondo você ao que o mundo é cada vez mais é vela valente é um névoa nada é nada é tudo tudo e o que que te salva é usar novamente a droga porque você tem um vício nesse prazer você está viciado nessa qualidade que é adquirida é nessa sensação boa sensação boa vamos vamos dormir até a boa noite tchau tchau tchau